A Williams anunciou durante o seu lançamento de hoje a patrocinadora Goofy Oil para a temporada de 2023 em diante. E muitos esperavam que juntamente com esse anúncio, tivéssemos a apresentação de um carro usando as cores históricas da marca, com a combinação do azul claro com laranja. Porém, o carro apresentado tem uma pintura muito similar à do ano passado, apenas com os logotipos da Goofy estampados. Mas, tranquilizando os fãs da marca, o diretor da Williams afirmou que já tem planos de trazer a pintura especial para seu carro no futuro, e garantiu que o que estão preparando será bastante empolgante e grandioso para os fãs. Ele afirma ainda que o que quer que façam tem que ser melhor do que tudo que já fizeram antes, seja na Williams ou seja na Goofy Oil, e querem que a pintura realmente seja especial e histórica. Assim, é bem provável que em uma das corridas desse ano, talvez em uma das que ocorrerão nos Estados Unidos, vejamos a equipe de Albon e Sargent pilotando carros com a pintura especial tão pedida pelos fãs. Mas me fala aí, acha que a Williams fez o certo em manter as cores tradicionais? Ou deveria ter se aproveitado e usado as cores da Goofy nesse ano?